Oi meninas, hoje eu tô aqui no canal da minha mãe, só que hoje eu que vou gravar o vídeo no lugar dela Não, vocês não estão no canal errado, é o canal da minha mãe E hoje eu vou gravar o vídeo abdômen com esse presente de aniversário, vem comigo! Gente, eu primeiro, eu ganhei essa boneca aqui da minha avó que ela fala E eu também ganhei uma caminha, que vem até com o colchãozinho aqui, ó De quem que você ganhou esse? Da minha mãe, do meu pai e do meu irmão Aí ganhei uma cadeirinha do meu irmão, do meu pai e da minha mãe também E eu ganhei um carrinho, gente, aquele aqui que eu tô mais fofo Também foi da minha mãe, do meu pai e do meu irmão Isso, agora mostra os presentes da festa Eu vou começar por esse daqui, ó Dá aí pro papai ler, quem foi que te deu esse? Não tem nome Não tem nome? Vem atrás, amor Da tia Esther Da tia Esther? Manda um beijo pra tia Beijo É uma brusa De sorvete, parece? Mas ele tá ao contrário É um vestido? Sei Acho que é um vestido É um vestido É um vestido Só que tá ao contrário Tá, tá certinho Não, aqui eu tenho um trampete dela É uma blusinha? Aí tem que pegar o outro, tem outro também Segurei a produção Segurei a produção Aí tem uma blusinha Tem uma blusinha de frio Aí sim, hein? E é grande, ó Quando tiver frio de novo Aí você já tá servindo nela, né? É Aí eu vou abrir agora Esqueceu do quê? Obrigado Agradecer, né? Obrigada Agora eu vou abrir esse daqui Esse quem deu? Deixa eu chamar a produção 2 ali, ó Que tá ali, ó Não tem nome Esse aqui só agradece Porque não tem o nome Então quem deu, agradece Muito obrigada, né? Obrigada É um sapato Olha que lindo Uau! Que lindo Obrigada Sabe o que é o nome desse? A sua cara Sabe o que é o nome desse? Maravilhoso Um beijo Muito obrigada Vou abrir esse daqui Nome Duda e Leca Duda e Leca Olha que lindo É uma bruxinha De coração Tem mais alguma coisa? Tem Tem um short Olha que lindo Quem é que deu? Um beijo Duda e Leca Qual que é o próximo? Pega esse aí Dá É, pode ser Deixa eu ver quem é que deu Tá escrito? Não basta ser pai Tem que participar, né? Não tem nome Tem não? Então vamos agradecer a quem? Obrigada Olha o estojinho Olha, de bolinhas Você não tava querendo um estojinho pra colocar seus lápis? Tem mais um Tem mais um Aqui, ó Uau, dois Olha que lindo Um você coloca lápis de couro Ou você coloca canetinha É Arrasou, né? Um beijo Muito obrigada Agora eu vou abrir esses aqui Nome Sim Foi a prima Uma rosa Uau, olha De saltinho Temos gatos também Porque a família é reunida Só um tal cai Porque ele é todo envergonhado, né? Olha, gente Que linda Maravilhosa Tem saltinho Um beijo Tá acabando? Tá Tem esse daqui Aqui, ó Pra meu nome Dudu 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 O da Dani Uma bruta Olha que linda Que linda Uma bomber toda chique Olha Eu mesmo Eu adorei Dá pra produção arrumar, tá? Vai produção Arruma aí, produção É esse daqui Mas não sabe quem tem esse, meu? Não é aqui Não é aqui Não, acho que é aqui Eu faço Não tem nem na sacolinha? Não Então manda um beijo pra quem deu Um beijo É uma barbe Um gato curioso Como é que cabe esse daqui? Esse aqui Ó, pra vocês É um quebra-cabeça? Esse divertido É verdade É um quebra-cabeça É um quebra-cabeça É um quebra-cabeça, peraí Não tem um quebra-cabeça É agora Só não sei como que abre Não, porque não pode sujar Sujar? É Peraí Aí Não tem Não tem um quebra-cabeça, gente Olha que linda Dá barbe Um beijo, eu amei Agora eu vou abrir Esse daqui Que é do meu amigo Thiago Olha Uma blusa de flamingo Isso é um flamingo? É um unicórnio Que linda E vem com coletinho Por que é do meu amigo? Não Será que é do meu amor? Uau Agora eu vou abrir Da minha tia Esse aí você já abriu ontem, né? É A curiosidade matou, né? E é uma fantasia da Ana Olha Olha Um beijo E aqui, ó Tem uma fantasia Vários modelos, né? É Eu vou abrir agora E o gato entra dentro da embalagem Tem um nome dessa daqui Tem um nome dessa daqui? Tem um nome dessa daí? Não 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 tem nome Mas Um beijo pra pessoa Outra roupa Aí sim E olha que lindo Olha Eu usei um vestido Só que era igualzinho Não Parecido, né? Não era essa estampa Mas era meio pretinho Não era? Era É igualzinho Esses estados É verdade Um beijo pra pessoa Agora eu vou abrir Esse daqui Esse quem deu? Dá o nome aí, ó Gustavo O Gu É uma roupa Ai, que lindo É um pijame Que meia de uma caixa Ou um short Que lindo, filha É um short Um beijo Agora eu vou abrir Esse daqui Gente, esse daqui É um cartãozinho Pra minha mãe Pra que eu vou abrir pra ela Mamãe ganhou presente também, né? É Mas foi só um Só um, né? O que que é? Abrei pra mãe E esse presente Foi da amiga Da minha mãe Que deu Foi da Cris Olha Uma mocinha de Flamingo Deixa eu ver, produção Daí E agora eu vou abrir Eu quero que é a mesma amiga Da minha mãe Da mesma Da minha mãe Outra bolsa Olha a banhada E olha que linda, gente Que linda Gente, é do Ateliê Arte Cris, tá? Porque eu já mostrei pra vocês Depois eu deixo aqui embaixo O Instagram dela Porque ela faz muitas coisas lindas Um beijo Então já aproveitar, né? Pra fazer o merchan da minha amiga, né? E agora é esse daqui Tem não Só levantar Um beijo O homem vendendo fruta na rua Vocês ignorem, né, gente? Hoje é domingo de manhã No caminhão da abacaxi Abre, papai, abre pra você Eu acho que esse foi da Paula Da Paula Germani Minha amiga Do canal Olha que você queria Oi, que lindo Filha Tá vendo? Olha, gente Que lindo Eu acho que foi da Paula Manda um beijo pra Paula Um beijo Agora esse vai pegar 36 Enquanto isso A situação É um arquinho É um arquinho Ai, que lindo Amarelo Você não tem nenhum amarelo É É um arquinho e Uma blusinha Olha, combina com a blusa Eu tenho uma blusinha Que chique, hein? Um beijo E combina com o sapato Que você ganhou dourado também É Aí agora eu vou ver Esse daqui Esse daqui também Não tem nome Quem foi? Você falou que deu um presente vermelho Não foi a Alexa? Eu acho que foi Ou foi a Lara Na caixa também não tem nome É o que? Sabonete? Não sei Vamos ver Abre aí Não, pra não rasgar muito É o que você tá É a mequinha UFC É quatro sabonetes Uau Você vai me dar um? Vou Ai, que bom Só um aqui Não, depois a mão a gente vê É seu Brincadeira O melhor Agora sim Esse foi a Jeane, né? É Olha o macacãozinho pra minha puteta Olha que lindo Olha que lindo Pra sua filha Que lindo Ela falou que era um pra você E um pra sua filha Agora vamos ver o outro Ai, que legal Isso é muito importante, né? E tem Uau Verde água Que lindo Um beijo Que é? Agora eu vou abrir Esse aqui escondidinho Que é uma caixa de bombom Olha, com o que? Com maquiagem Esse não tem nome de quem deu? Não Nem na sacolinha? Não Um beijo Agora eu vou abrir Esse daqui de doce Esse aqui é com você E eu vou Com o meu quarto e rolar Ah, olha lá o filete Com ele rolando de rolar Ó, gente Eu não vou ser pra vocês Mas o meu tio me dá essa cabelinha Olha que linda Cabelinha na mesa Ó, que tio O que foi? Tio Clever Hum, manda um beijo pra ele Um beijo Tem que montar, né? Agora eu vou abrir esse daqui de doce Agora eu quero ver onde eu vou pôr tudo isso, né? Com essa casa assim Tipo, enorme que nós temos Não tem nome Vai ter que rolar muita doação, né, Karina? É Não tem nome, né? Um beijo Deixa eu ver o que tem Não queria mostrar não Mas o Clever tá espagando os gatos aqui embaixo Olha, gente Uau Que legal Uma garrafa de café Uma garrafa de café Uma garrafa de café Quando a mamãe era criança Sério? Sério Olha, gente Deixa eu mostrar Seu nariz Tão tão distante, né? Gente, deixa eu mostrar Olha que tem até colherzinha Tem negócio de fazer pudim Olha Tem pratinho Tem a forminha pra fazer o bolo do café da tarde Vocês já sabem, né? Quem é a próxima a fazer o café da tarde aqui de casa É a Karina Tem esse daqui Esse quem deu Tá aí o nome Aqui, ó Vicente Foi o Vicente Quem é Vicente? É o filho da Maria Aquela amiga da mamãe Deixa eu abrir pra você Não, mas aí você tá abrindo o empenho O lacinho É Uma banheira E ela faz par com o quê? Com essa caminha Com o seu kit É Tava faltando só a banheira, ó Agora você tem uma banheira que era igual a sua Não precisa abrir não Pra suas bonecas Deixa ela ver Abre aí Agora tem a minha boneca Olha que linda Olha, filha É igual de criança de verdade É, eu tenho uma dessas Ai, que legal Você tem uma sua Que era sua, né? É Agora tem pra suas filhas Esse deixa lá em cima Porque senão vai ficar Muita coisa aqui em cima Tá bom Já tá uma gana, né? Tem esse daqui Que é da minha amiga Sara Traz aqui pra mim Desculado Que linda É uma boneca Olha, com cabelo Do jeito que você gosta É É muito cabelo pra pentear, viu gente? Agora vamos abrir esse daqui Esse foi da Kátia Esse foi da Kátia, não foi? Foi A Kátia do Tata A Kátia do Tata Irmã gêmea Uma garacinha pra mim Eu amo vocês Tchau E faltou pedir pra deixar o que? Like Muito like E seguir o que? As redes sociais da minha mãe E sim Se inscrever Se você não é inscrito no canal Já se inscreva E já deixa um like Tchau 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 Eu quero pegar ali Mas eu quero sair Momento extra do vídeo Momento extra Olha isso Ei Por acaso você é uma boneca? Ei Aí é berço de boneca Não é berço de gato E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí